Aquele desenho de história dos piratas atacam, que tinha que completar com... É porque tem gente que ainda não mostrou. Pô, prof. Aquele lá que tinha que fazer lá. Eu já fiz esse, prof. Tá bom. Fala, Yane. Mostra, Yane. Só um pouquinho, Manu. Deixa a Yane mostrar. Ó, agora tu terminou. Ah, legal. Eu também coloquei a areia. É, percebi. Daí tudo eu fiz sozinha. Menos aqui o sol, que a minha mãe colocou com cola quente. E a areia eu fiz com meu pai. Tá bom. Tô bem legal. Parabéns. Fala, Manu. É porque eu tava vendo aqui, eu tava botando pra entrar, e eu vi que vai ter um recreio. Que tipo de aula vai ser essa? É recreio. É uma atividade... É um recreio online, Manu. É um recreio online. Vocês não queriam um momento pra vocês brincar e conversar? Sim. E agora, então, tem um momento pra ir. Eu vou até colocar a roupa da escola. O profe. Fala, Lívia. Não, o Davi. Lívia. Ah, tá. Mas não veio nenhum link assim pra gente entrar. Oi? É, mas hoje o recreio é do primeiro ano, se vocês olharem. hoje não é o do terceiro ano. Tem que ver qual é o dia. Mas quando vai ser o do terceiro ano? Não, é porque tá escrito o terceiro online do terceiro ano. Quando? Hoje? Amanhã, profe. Amanhã? Não, profe. É hoje. Tava escrito hoje, profe. É, eles falaram que é hoje. Não é no dia 2? Hoje é dia 2, profe. Só se eles se enganaram, profe. Então, hoje é dia 2, Manu. Hoje é dia 2? Hoje é dia 2. Hoje é dia 2. Ontem foi dia 30. Dia 1. Dia 1. Não. O Léo. O Léo tá mais antenado. Marona. Que horário? Marona. Que horário que é o recreio, Marona? Às 6 ou às 5? 5 e 15. 5 e 15, então. Antenados que hoje tem recreio, às 5 e 15. Fala, Lívia. Fala, Lívia. Eu tenho muito o link de todas as aulas. Não tem nem o link da coisa. Do recreio? Dá uma olhadinha, mas acho que é hoje, sim. 5 e 15. Para mim, sim. Então tá. Tudo bem. Vamos. Fala aí, Anny, para a gente começar. É isso que é hoje. E é isso mesmo. É hoje mesmo. Lívia quer mostrar alguma coisa? Pronto. Só um pouquinho. Deixa a Lívia mostrar. Não? Então tá. Agora, lá no nosso planejamento de história... Fale. Fale, Davi. O recreio online é pra quê? É pra uma atividade que o professor Rodrigo... Pra conversar. Mas tem dois grupos que tem um monte de gente. Aí é com o professor Rodrigo, depois eu não tô sabendo, eu não montei, tá? Tô. Aí o professor depois na hora vai explicar direitinho pra vocês como é que vai funcionar, tá? As brincadeiras, as atividades. Então, muito bem. Lá no nosso planejamento, eu volto a dizer, gente, é muito importante vocês olharem o planejamento com o pai e com a mãe antes de entrar no encontro. É que eu não tenho planejamento ainda, Pronto. Letícia, o planejamento eu já ensinei pro pai, querida. Se tendo dúvida, eu ensino de novo. Tá? Tem que... Isso não é obrigação minha, porque eu já entreguei. Agora é com vocês. Tem que ter vontade, interesse de tu pedir pro pai pra, antes da aula, olhar o que a gente vai fazer. Gente, agora todos desliguem seu microfone, por favor, Marina, tá? Depois tu fala, amor. Aí é o seguinte. Só um pouquinho então, Marina. Só para ouvir, não precisa retrucar, responder agora. Ainda pouco, na aula anterior, a Letícia perguntou o que a gente ia fazer com aquela atividade do fixando. Ela era a atividade de ontem, era o para-casa de ontem. Então, ela vai ficar como para-casa de segunda-feira, que vai ser essa atividade toda de ontem, vai ser na segunda-feira. Entendeu, Letícia? Não precisa fazer já correndo aquela... Aquela de botar esse negócio aqui, esqueci o nome. Aquela de ficar... A folha branca? A folha branca? Não, não sei. Não sei. Qual é a folha branca que está se referindo? Então, essa aula aí... Letícia, essa aqui, Letícia, ó. Professor, eu já fiz. Então, mas eu acabei de dizer, você perguntou, eu não respondi para você corretamente, estou respondendo agora. Essa é a atividade... Eu não fiz essa. Mas não era para fazer já? Tá. Essa era a atividade de ontem que iria ficar para casa, tá? Então, ficou tudo para segunda-feira, sem problema. Em relação à atividade de história, nós já temos 19 crianças aqui. Depois eu já vou fazer a chamada para ver quem está online direitinho. Nós temos o livrinho primeiro. Quem está com o seu livro prontinho, fica com ele na mãozinha para apresentar. Então, eu vou chamar o... Não, eu só tenho que mostrar essa... Eita, eu disse assim, ó. Não fala agora. Calma. Letícia, você já disse que não fez ainda. Então, calma. Quem não fez ainda, vai observar o dos colegas para ver como os colegas fizeram, certo? E aí, Icaro, está de onde, Icaro? Para estar sem a mochila? Na casa do meu pai. E como é que você não levou, querido, o material? Não, é por causa que eu ia voltar mais cedo. Só que como na minha mãe ainda não voltou a luz, eu... Ficou aí. Então, tudo bem. Aí, assim, Icaro, eu já vou resolver esse problema. O que eu ia dizer agora, as crianças que não apresentarem o seu livro hoje, vão apresentar seu livro na próxima quinta-feira, ok? Já estou marcando aqui de todos, tá? Que vão apresentar. Fala, Marina, que queria que tinha um assunto que era da aula. Então, prof, é porque eu ainda vou procurar meu livro que eu prefiro, mas daqui a pouco eu olho, talvez eu não consiga mostrar, tá? Tá bom, Marina. Que coisa! Então, vamos ver. Arthur Marona, que está com o seu livro na mão, pode mostrar o seu livro. Tenta mostrar bem pertinho da câmera a ilustração. Não precisa ler, é só mostrar a ilustração. Depois a professora vai pegar as fotos, tá? Fiz a capinha. Aqui, eu escrevi, né? O dia zero da vim dança dos piratas. Aqui, eu desenhei quando eles estão vindo. Pera. É que eu estou segurando, eu não consigo ver. Aqui, é quando eles estão vindo. Pera. Aqui, é quando... Pera. É a casa da família. Tá. Aqui é a cruz, que depois foi construída uma capela. Pera. Aqui, é quando chegou 400 pessoas. Mas tem, não tem fundo aí? As escadas estão voando? Não tem chão? Não tem árvore? Não tem nada? Aqui, é a mandioca e a cana de açúcar. Aqui, são quando os piratas atacaram. Ok. Desenho, Arthur, já está bem bonito. Aqui, quando ele foi atacado, né? Morto. Daí, eu fiz o chapéu dele voando. Ó, coitado. Aqui, era quando a ilha ficou deserta. Isso, ó. Tá muito bom. Então, Marona, já fez. Arthur Aguiar está tendo dificuldades. Davi, então, não está pronto. Hum, Davi. Eduarda, conseguiu? Sim. Então, vamos mostrar, filha? Nossa, estou bem pertinho. Olha. Acho que está. Tá, agora vai apresentando, né? Olha. Olha. Mais pertinho da câmera, tu consegue botar? Isso. Isso, assim, ó. Isso. Pode passar. Olha lá o desenho da Duda, ó. Vocês viram a capinha do livrinho da Duda? Ficou maior do que o livrinho, né? Ficou bem bonitinho. Isso. Cada um na sua página. Isso mesmo. Guardem todo esse material na pasta de elástico. Olha que lindo. Ó, Marona, viu? Tem chão, tem céu. Céu e chão. Isso. Quem é esse? O que que aconteceu aí? É a casa. A casa? É. Muito bem. Inês, o que que acontece? Olha que bonitinho. E o que que tá acontecendo nessa, nesse teu desenho? Que eles tão lutando. Né? Tão voltando? Lutando. Ah, lutando. E aí? O que que aconteceu? Ele já morreu. Morreu. Depois que ele morreu, o que aconteceu? Como é que ficou a cidade? Ele já ficou deserta. Ficou deserta, sem ninguém aqui. O que mais? Já acabou. Já acabou. Muito bom. Então, a Eduarda já fez. Parabéns. A Giovana, conseguiu terminar, Gi? Sim. Então, mostra o teu. Parabéns, Duda. Parabéns, Marona. Vamos ver o da Duda. Da Gi. Perdão. Aqui a capa. Ficou verde, daí, na tela praça branca. É, fica bem clarinho. Aqui ficou... Aqui é a praça... Praça 15. Ah, tá bom. Aqui é a capela e a cruz. Certo. Olha que bonito. Com céu e chão. Muito bem. Não tá voando. Aqui é a vila Nossa Senhora. Nossa Senhora do Desterro. Isso. Ó, que legal. Aqui é a cana de açúcar e mandioca. Que era do que eles viviam? É. Muito bem. Duda, desliga teu microfone, amiguinha. Aqui... Tá desligado? Aí é quando ele... Ai... Ai, quando ele foi embora. Aqui é quando ele morreu. Os... Os piratas chegaram. E aqui, quando ele morreu e toda a família dele foi embora e ele ficou deserto. A tua imagem não ficou travada pra mim, mas depois manda as fotos direitinho, tá? Tá. Eu não consegui ver, porque a outra pessoa tava com o microfone ligado. É. Gustavo Biliere. Conseguiu, filho? Sim. Então mostra, querido. Então todos deixam seu microfone desligado pra poder o dele funcionar direitinho. Aqui eu fiz dois índios e o dia velho. Deixa eu ver a tua capa, como é que tu conseguiu fazer tua capa. Ó, tá bem com outro papel colorido. Ó, que bonito que a sua letra é bem grande. Muito bom. Aí aqui, eu fiz hoje... Aqui eu fiz o dia velho e dois índios. Certo. Ah, que legal. Eu adoro ver vocês melhorando o desenho. Cada vez que eu melhoro. Aí aqui eu fiz a casa da família. Tá. Aqui eu fiz a cruz. Eu me esqueci de fazer a capela, tá? Aqui eu fiz umas casinhas simulando a vila. Certo. Gostei do simulando. Parabéns. Aí aqui eu fiz uma plantação de cana de açúcar e eu fiz um índio pescando. Eles plantam a peste e eles plantam açúcar. Certo. Aqui eu fiz ele prendendo o pirata. E aqui eu fiz o pirata matando ele. Tá bem clarinho, quase não dá de ver. E aqui eu fiz a ilha deserta. Tá. Muito bom. Parabéns. Então vamos lá agora. Ícaro, não tá? Tá na casa da mãe, depois vai mostrar. Léo, conseguiu, Léo? Sim, pronto. Então mostra, amigo. Esse daqui. Calma, calma. Mostra a tua capa vermelha bonita. Ah, verdade. Olha, que lindo. Que ficou bem pertinho, bem paradinho. Olha que legal. Quem que te ajudou a fazer a capa? Como é que você sabe que eu precisei de ajuda? Ah, eu conheço? Eu faço. Ah, que legal. Tá bom. Nossa, professora, é boa então, hein? Professora sabe tudo. Eu achei o livrinho. Ah, que bonitinho. Ah, que bom, Marília. Quantos anos eu tenho? Isso, Léo, continua. Esse daqui eu fiz sozinha. O Dias Velho com o índio. Ah, que legal. Deixa eu aqui virar a página. Essa aqui é a casa que o... Não, ei. Essa é a casa que o Dias Velho construiu com a família dele. Certo. Só vou pedir pra não gritar, que meus ouvidos estão quase surdos. É só tirar o microfone dele. Aqui é a catedral. Ah, legal. Aqui eu fiz uma escritura que é de... De esterro. Eita, tá de ponta cabeça, tá? Tá certo, tá certo? Não, tá certo. Eu escrevi de esterro. Certo. Quatro cento pessoas. Certo. Aqui eu fiz peixe, cana e mandioca. Ah, muito bem. Certo. Certo. Aqui eu fiz o símbolo do pirata preso. O Dias Velho prendeu o pirata, né? Certo. Aqui eu fiz o ladrão matando ele, pontando pra cabeça dele quando ele tava dormindo. Aqui eu fiz a ilha deserta. Olha. E acabou. Muito bem, parabéns, Léo. Letícia também não fez. Lívia? Pronto, eu fiz. Então mostra aqui, Lívia. Olha que bonitinha. Eu fiz o meu título mesmo. Eu escrevi a história de Dias Velho e botei o chapéu pirata e a bota do Dias Velho. Certo. Aí, na primeira página, eu botei ele chegando com a sua família e com os índios. Daí, na segunda, eu botei ele construindo a casa dele. Certo. Na terceira, eu botei a cruz sendo erguida, sabe? Ah, legal. Olha a ideia. Daí, na quarta, eu botei o início da produção. Essa eu botei que eles viviam de cana e açúcar e de pesca. Daí, eu desenhei a cana, açúcar e a pesca. Certo. Eu fiz os piratas sendo presos. Na verdade, não fiz eles sendo presos. Eu botei como se fosse dele. Nesse daqui, eu desenhei que é na parte que o Dias Velho morreu. Daí, eu desenhei o barco pirata saindo. E aqui embaixo, como se fosse para representar que o Dias Velho morreu, é o papel e a bota dele. Aí, no último, que a ilha ficou deserta, eu botei uma ilha deserta. Muito bem. Manu? Prof, então, eu não consegui acabar porque eu tive que passar limpo, né? Mas eu posso mostrar os que já está, tipo, já está pronto? Deixa para mostrar ele todinho na segunda, na semana que vem. Ai, o Dias Velho está tão fofo. Então vai, filha, vai. Tem três partes. Tá, a capeta está aqui, ó, que eu ainda não consegui colar. Tá. E eu botei Dias Velho e a Vingança dos Piratas. E aqui, ó, a página 1. É, calma aí. Eu só arrumo aqui. Olha que bonitinho. E a página 1, ó. Olha que lindo. Estou jogando, ó. Certo. Estou jogando, né? Porque estava chovendo. A página 2, construindo a casa da família, eu fiz ele passando cimento. Naquela época não tinha cimento nem tesouro, era tudo de madeira. Tá, mas tá, assim, ó. Tá. No máximo de barro, de uma massa feita de barro com óleo da baleia, que depois que surgiu também. Tá, então aqui o dali é... Óleo da baleia. A cruz. Aqui é a cruz. Certo. E até agora eu fiz essas. Tá bom, então. Certo. Maria, Maria Flor, tá aí. Prof, eu não consegui acabar. Porque eu não consegui fazer a capa e todos os parágrafos. Tá. Mas você copiou? Sim. Mas eu não copiei todos. Só... Eu só fiz a 1 e a 2. A 2 e a 3. Tá, mas aí tu tem que ir lá assistir a aulinha? Porque tá tudo gravado, amor. É, mas prof, eu anotei na aula que a gente tava fazendo, continuando a 2, a 3. Eu anotei no meu caderno. Daí eu só vou copiando. E depois eu tenho que assistir a aula da 1. Porque a 1 não... Tá, então tem que assistir porque aí semana que vem você tem que apresentar o seu, tá? Marina. Juve. Marina. 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 Quando chegar, Marina... Vamos mostrar. Ah, amor, tá bom. Você achou? Então vamos mostrar. Vai falando. Marina. Ela não tá... Ela tá, sim. Quando ela voltar, ela fala. Dá o castelo. Dá o castelo. Eu tô, prof. Então fala, Marina. Mostra. Ah, tá. Olha que bonito. Essa letra toda bonita, né? Eu não consegui grampear porque eu não tenho um grampo, mas daqui a pouco eu vou grampear. Tá bom, querida. Aqui eu fiz a capinha, né? Certo. Que bonito. Daí eu fiz o Dias Velho e os dois filhos dele. Certo. Na outra página eu fiz ele pintando a casa dele. Certo. Será que já tinha tinta naquela época? Daí eu fiz a cruz. Certo. Aqui eu fiz algumas pessoas passando porque não vai dar pra desenhar 400 pessoas. Certo. Muito bem. Aqui eu fiz a cana de açúcar e a mandioca. Certo. Olha que bonitinho, ó. Aqui eu fiz o pirata gritando não porque ele foi preso pelo Dias Velho. Certo. Daí aqui eu fiz o mesmo pirata matando o Dias Velho e eu escrevi. Me vinguei porque ele tava se vingando, né? Matando o Dias Velho. E na outra página eu fiz a ilha ficou deserta. Certo. Eu acabei de ver o... O Gaeta. Gaeta, você fez a atividade ao invés de brincar? Entra e sai. Não é brincadeira, gente. É aula mesmo. Natália Vidal. Eu sei que o Vidal. Natália Vidal. Próximo, eu ainda tô fazendo o negócio. Tá bom. Pablo, hoje não está o Pablo. Theo. Eu não terminei. Desculpa. Pronto, me pulou. Theo, procura não... Eu já chamei, você não respondeu, Natália da Alcastel. Você fez o seu livrinho? Eu fiz, mas eu só... É que eu não... Deu tempo de terminar todas as páginas. Eu só tava... Eu tava fazendo só uma. Então você vai deixar e apresentar na próxima semana. Tá. Valentina. Conseguiu fazer, Valentina? Sim, pronto. Então mostra o seu, querida. Eu fiz o seu, querida. Tá de cabeça pra baixo? Tá de cabeça pra baixo? Eu não consigo escutar a Valentina. Eu acho que o som dela tá muito bom. Ela tá falando bem baixinho, Theo. Só ouvir a percepção. Até aqui, o dia velho, chegando. Fiz ele no barquinho. Certo. Aqui eu fiz a casa dele. Isso. Aqui eu fiz a cruz que ele ergueu. Aqui eu fiz várias casinhas bem pequenininhas e algumas árvores pra fingir que é a vila. Tá bom. Que legal. Gostei da ideia. Eu fiz alguns peixinhos pulando, porque eles comiam os peixinhos. E outros. Aqui eu fiz um marivio pirata e eu fiz uma bandeirinha ali de pirata. Pirata? Eles chegando. Sim. Eles voltando. Daí aqui eu fiz o dia velho morto. Certo. E ainda ficou deserta. Muito bom. E aí, Anne? Falta a Anne agora. O próximo. É que a capa ficou muito enfeitada, daí não dá pra aparecer muito. Tá bom. Mas mostra mesmo assim o que você fez, querida. A capa ficou assim, ó. Ah, tá. Acho que ficou legal. Tá bonito. Tá bem feito. Aqui eu fiz a família dele. Certo. Muito bonitinho. Aqui eu fiz a casa da Tameira de Rio de Janeiro. Certo. Daí, aqui eu fiz as cruzes e o disco pra simbolizar. Depois que eles fizeram a cappela. Tá. Olha que bonitinho que fica, gente. Contornado de preto e pintadinho. Como dá destaque, ó. Ao desenho. Eu posso dar um diante. Aqui eu esqueci de contornar, mas eu vou contornar depois. É que... Aqui eu fiz o céu aqui em cima, mas... É a vila? É, sabe? Daí aqui embaixo da casa eu fiz a grama. Tá. Daí, aqui eu fiz um peixe, embasando a pesca, a mandioca e a canha de açúcar. Ok. Aqui eu fiz os piratas frescos de velho. Certo. Daí, aqui eu fiz... Ele é morto. Sim. Coitado. E por último eu fiz a ilha deserta. Ó, que legal que ficou. Muito bem. Parabéns, gente. Então, assim, quem não apresentou hoje, na próxima quarta apresenta. Agora, nós vamos pegar o livro... Ah, o livro nada. O texto. O texto que vocês têm, que era pra hoje. Então, deixa eu botar na apresentação. Apresentação. Eu vou mostrar o meu texto aqui, né? Cadê a apresentação? Tem horas que vem, tem horas que não vem. Chegou. E nós temos uma outra folha com algumas perguntas que é pra responder, né? Então, tinha que imprimir ou pedir na escola a impressão. Opa, o avô... O que foi, Théo? Ainda não chegou a apresentação. Não, querida. Tô botando agora. Então, quem não tem ainda, né? Não pediu ainda na escola. Tem que pedir a... O xerox, né? Quem não tem, né? Então, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Acho que agora foi. Ó. Então, esse era o texto. Chega o primeiro governador. Ainda não chegou. Então, deixa eu botar aqui. Essa página. Chegou? Pra mim... Pra mim... Não chegou, não chegou. Não. Não. Então, pra quem já chegou, já vai chegar pros outros. Pra mim, não. A prof vai ler uma vez. A prof vai ler uma vez. Pra mim, não chegou. E chegou. Tá bom, querida. Não chegou. Tô esperando. Não tem problema. Chegou, trouxe. A prof vai ler e depois a gente vai voltando e vai conversando sobre o assunto. Então, assim, ó. Até agora, aqui na nossa ilha, da história da nossa ilha, da nossa cidade. A gente falou dos índios que moravam aqui, os ambaquianos, depois os carijós, depois chegaram aqui os portugueses, os espanhóis. Veio o Dias Velho com a família, tentou montar um povoado, mas com a chegada dos piratas, ele atacou os piratas, acabou sendo morto por eles uma segunda vez. A família dele foi embora, ficou deserta a nossa ilha. Muito bem. E aí, a história continua desta forma aqui, ó. Chega o primeiro governador. Então, hoje a gente chama de prefeito. Naquela época, eles diziam que era alguém pra governar. Então, era um governador. Cuidar. O povoamento da ilha foi lento, depois da morte de Dias Velho, pelos piratas. Então, isso aqui é importante. A gente, se tiver um marcador de texto, a gente vai marcar esta primeira frase. Profe, acabei de dizer. Vai precisar de um marcador? Então, o povoamento da ilha foi... Oi. Profe, é que antes da aula, eu tinha marcado, mas não com marca-texto, mas eu tinha passado embaixo do lápis. Então, lá por volta de 1700, começaram a chegar algumas famílias vindas de São Francisco do Sul, que eram outras de Santa Catarina. Fala. Só a primeira folhinha aqui, ó. Gente, seguinte, vou explicar... Só um pouquinho, Anny. Vou explicar uma coisa... Vou explicar uma coisa pra vocês, antes de continuar. Esse meu texto aqui, ele está como imagem, então eu não vou conseguir marcar, tá? Ô, prof, é só até os piratas, né? Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Parabéns pro terceiro ano. Ô, prof, é só até os piratas, né? Parabéns pro terceiro ano, que entendeu o que eu estou falando. Vai ouvir a explicação da prof e vai esperar que a prof já vai repetir o que foi marcado. Tá? Então, assim, a minha explicação é... Eu não vou conseguir marcar nesse texto, porque ele está uma... Pra mim é uma imagem. O que vocês teriam que marcar, que eu já falei agora. Só na primeira linha. O povoamento da ilha foi lento, depois da morte de dias velhos, pelos piratas. Até piratas. Tem gente ainda com seu microfone ligado. Mas a minha pergunta é outra, prof. Até piratas, e deu? Mas não é isso. É porque eu não tenho o texto, eu só tenho as perguntas. Então, acompanha aqui o texto com a professora aqui, ó, na telinha. Tá bom? Então, lá por volta de 1700, começaram a chegar algumas famílias vindas de São Francisco do Sul. Então, marquem a palavra aqui, ó. São Francisco do Sul. Marca. Paraná. Ô, Iane, é só marcar, querida. Não precisa perguntar nada. É, Iane, por favor, só um pouquinho. Foi você, Lívia? Lívia? Não, não, não. Só um pouquinho, então. Você perguntou o quê? Nada. Nada, Lívia. O próprio. Vou repelhar, Líane. São Francisco do Sul, Paranaguá, Cananeia, Santos e São Vicente. Então, vieram pessoas das entidades. O que foi agora? É porque é para marcar São Francisco do Sul, Paranaguá. Marina, isso, Marina, as cinco cidades. São Francisco do Sul, Paranaguá, Cananeia, Santos e São Vicente. Certo? Acho. Agora, vamos continuar a leitura. Essas famílias, elas construíram modestas casas. Modestas quer dizer, casas pequenas. Nas proximidades da igrejinha. Então, a igreja ainda estava ali. Ela não foi destruída, né? Ou se estabeleciam em pequenos sítios pelos arredores. Ou seja, começaram a fazer casas. Oi. É que é para marcar até onde é que eu não consegui escutar direito. São Francisco do Sul, Paranaguá, Cananeia, Santos e São Vicente. Tá. Tá? Só. Pronto. Estas famílias construíram modestas casas nas proximidades da igrejinha. Ou se estabeleciam em pequenos sítios. Sítio, fazenda, né? Pelos arredores. Nesses sítios, eles cultivavam algumas plantações. E mantinham canoas e redes de pesca. Aí era a mesma coisa que o pessoal fazia já na época do Dias Velho, né? Plantava mandioca, cana-de-açúcar e vivia da pesca. O povoado que crescia no atual centro de Florianópolis só foi elevado à categoria de vila em 1726. De 1700 até 1726. Levou 26 anos para ele ser chamado de vila. Vila não é uma cidade grande, é uma cidade bem pequenininha. Tinha poucas casas, né? Tipo mais. Naquele ano... Isso. Então, naquele ano, ganhou uma Câmara Municipal. A gente ia visitar... Ela fica do lado da Praça 15. A casa até hoje ainda existe, da Câmara Municipal, que eles construíram em 1726. Que era conhecida como o Passo do Senado ou... E aí também tinha um pelourinho. Gente, o Passo do Senado... O Passo do Senado... Não precisa marcar nada. Naquela época, por ser português, eles tinham uma fala diferente, né? Então, ficou a Câmara Municipal, que é o nome brasileirado. Mas eles, em Portugal, eles diziam que era o Passo. O Passo do Senado. Ou seja, onde as autoridades ficavam. Tá? Então, pronto. O que que ela fala, Léo? Então, Câmara, é a sala que os governadores mais ou menos conversam? Isso mesmo. Aí, as autoridades, no caso, da cidade. Hoje, vereadores, os vereadores, tá? Mas, naquela época, era o governador e os seus ministros ali, que eles chamavam de ministro na época. Tá? Muito bem. O que que é o pelourinho que eles falaram aqui? Aí vem a explicação aqui do lado, ó. O pelourinho era um arco de pedra... Precisa marcar pelourinho? Nada. Agora, não. Esculpido com os símbolos de Portugal. Portugal e representava também a autoridade do rei como a da administração local. Ou seja, era um arco que dizia assim, ó. Essa terra, essa ilha pertence a Portugal. Só pra dizer que era de Portugal, né? Quatro anos depois, a vila recebeu o título de freguesia. Então, não era mais vila, já estava maior. Então, virou uma freguesia. Freguesia de Nossa Senhora do Desterro. Naquela época, a palavra freguesia tinha mais ou menos o significado que a palavra distrito tem hoje. Então, tem o distrito do Ribeirão da Ilha, por exemplo, que atende quatro ou cinco bairros. Então, distrito é uma localidade já maior, né? Seria isso. É uma vila, uma freguesia, estava crescendo. Os filhos estavam casando, tinham mais filhos, o povoamento estava crescendo. Vinham pessoas de outros lugares. Mas os espanhóis continuavam de olho na ilha. Eles precisavam de um porto seguro, onde os seus navios pudessem ser consertados e abastecidos durante as longas viagens para o Rio da Prata. Lembra que a gente já viu que o Rio da Prata fica lá, perto da Argentina? Fala, Lívia. Lívia? Sou eu, professor. Ah, meu Deus, saiu um som parecido contigo. Então, é a Marina. A ilha de Santa Catarina, com suas duas grandes baías, era considerada pelos navegadores como o melhor porto do litoral sul do Brasil. Então, nós temos a Bahia Sul e a Bahia Norte, né? Bahia é uma entrada na terra, na beiradinha, que os navios poderiam chegar bem pertinho da beirada da terra. Os portugueses sabiam das intenções de seus velhos inimigos. Então, portugueses e espanhóis, sempre inimigos. E trataram de tomar providências. Naqueles tempos, tudo acontecia muito devagar, pois as distâncias eram enormes e as comunicações difíceis. Não é igual hoje, que a coisa aconteceu, né? Aconteceu o ciclone-bomba em Florianópolis, às três horas, três e cinco, lá no Japão já sabiam, por causa da internet, tá? Para melhor defender o território, o rei de Portugal, então, o Dom João V, criou um governo independente para a região. E ele chamou de Capitania da Ilha de Santa Catarina. E isto já foi em 1738. Mas o primeiro governador nomeado, ele só chegou aqui um ano depois, porque tudo era muito devagar. No dia 7 de março de 1739. Ele era o brigadeiro, olha, agora veio outra pessoa importante, José da Silva Paz. E ele veio do Rio de Janeiro. O brigadeiro, então, brigadeiro, gente, era uma patente, a gente chama de patente, uma ocupação lá no exército, tá? O brigadeiro Silva Paz, outro nome importante na história da nossa cidade, aqui desembarcou com, olha quem é que ele trouxe com ele, uma tropa de soldados e um grupo de empregados do governo real. Esses homens deveriam organizar a administração do território. A ilha, então, recebia os seus primeiros funcionários públicos. Então, foi a primeira vez que a ilha começou a ter funcionário que trabalhava para o governo. Olha como tudo foi devagar. Trinta e nove anos Desde que? Ó, trinta e nove anos Desde que? Desde a morte Depois da morte dos dias velhos, né? Desde que começaram a chegar pessoas lá na ilha de São Francisco. O brigadeiro morreu antes, depois, em 1700, começaram a vir pessoas de São Francisco do Sul, Paranaguá, Cananeia, Santos e São Vicente. Fala, Yane. Agora, o que vai ficar para vocês fazerem é responder essas perguntinhas. É que a gente só marcou até Vicente. Não, eu já respondi. Só? Foi, foi mesmo. Agora, olhando no texto, lendo no texto, vai responder as perguntinhas. Depois de responder as perguntas, vai tirar foto e mandar para a professora. Gente, nós temos aqui dez perguntas, duas folhinhas, e a onze, você vai ilustrar o texto. Você vai escolher uma parte do texto, vai ter um espaço bem grande da folha aqui para desenhar, tá? E você vai dizer assim, Ah, o meu desenho é da Câmara dos Vereadores, lá, do Paço. Não, o meu desenho é dele pegando de navio. Prof, pode o quê? Tá, fala, Letícia. Prof, posso mostrar meu desenho? Agora não, só um pouquinho, deixa eu explicar um pouquinho. Fala, Manu. Eu não estou vendo, querida. A professora não está vendo agora. É porque, já que eu não tenho a folhinha, eu não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo. Não, não precisa lembrar. É só você entrar no site da escola, abrir o texto e ler o texto, acompanhar. Tá. Tá? Tá bom. Você tem as perguntas? Sim, as perguntas eu tenho. Tá. E quem não tem as perguntas, isso, muito bem, Manu. E quem não conseguiu, pode ligar na escola e pedir a impressão. Ou então, copiar no seu caderno de história e responder, tá? Então, gente, já são quatro horas, já terminou o nosso momento. Mas, assim, ó. Continue, né, fazendo agora, para não deixar acumular. Para já pedir para o pai ou para a mãe mandar a foto para a prof, tá? Para não deixar a atividade atrasar. Né. Certo? Quando acabar a aula, nem vou sair da cadeira, prof. que eu vou continuar fazendo as perguntas. É. É bem isso, querida. É isso que deve ser feito. Fala, Manuzinha. É que eu não estava vendo aqui meu livrinho e eu vi que tinha mais uma página que já estava pronta. Pronta. Posso mostrar rapidinho? E aí